Fala aí galera! Fala aí galera! Você que como eu, é louco por drywall! Pessoal, antes de qualquer coisa, vamos falar aqui de acabamento, mas antes de qualquer coisa, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo, deixe seu comentário, ajude o canal a crescer. Você deixar o like não custa nada, mas esse like me ajuda muito. Sério, deixa o like! Bora lá galera! Olha só, deixa eu apresentar aqui a lixadeira rota-orbital, tá? Essa é com fio, tá pessoal? Essa é com fio. O fio dela é bem comprido, como vocês podem ver, tá ok? Ela é a TRS40E, tá? TRS40E. Essa lixadeira rota-orbital, né? Isso aqui é um coletor de pó. Aqui pessoal, você coloca essa lixa aqui, encaixa ela aqui direitinho, ó. Ela cola automaticamente, tá? Ela cola. E aqui, você... O que eu achei bem bacana pessoal, é que aqui ó, ela tem uma empunhadura muito boa pra você trabalhar, ó. Tá pegando, Rodrigo? Ela te dá uma firmeza, uma segurança muito boa mesmo, porque você segura aqui e você ainda tem essa mão aqui, ó. Então você liga ela aqui, ó. Ligou ela aqui e aqui você vai controlando a velocidade dela, ó. Você pode começar devagar e ir aumentando. Pode diminuir ou pode aumentar, conforme for a sua necessidade. E o que é legal aqui pessoal, nessa ferramenta? É pra você poder quebrar essas coisas aqui, tá vendo aqui, ó. A lixa aqui, a massa como é que ficou aqui, ó. A massa como é que tá aqui. Então, mesmo antes de você passar uma segunda mão de massa, você já pode começar a quebrar essas... Essas rebarbas, tá? Então pessoal, é só você pegar ela aqui, ligou ela aqui, ó. Tá? Aí você vem, ó. Na rebarba. Aqui, ó. Mostra aqui, Rodrigo. Aqui é assim, essa parte aqui, ó. Pessoal, tu vê que você tira toda a rebarba, ó. Você tira toda a rebarba da massa, ó. Aqui, Rodrigo, aqui assim, ó. Você tira toda a rebarba da massa, fica uma coisa bem legal mesmo, tá? A massa tá em cima. É, aqui, ó. Como é que tá aqui em cima, ó. Como é que tá com rebarba. E aqui embaixo, como é que tá diferente, ó. Tá vendo? Então, pessoal, dá pra ver aqui que ela fica bem diferente mesmo, ó. Mostra aqui, Rodrigo, agora. Vamos de novo aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal, como é que tá aqui a rebarba? Pega aqui assim de lado, tá vendo, por favor. Pessoal, se você trabalha entregando já pintado a obra, isso aqui vai te ajudar muito, tá? Tem aqui o coletor de pó. Vamos desencaixar aqui o coletor de pó, tá? Tem que apertar esse botão aqui, tá, pessoal? Pra desencaixar o coletor de pó. É só tu apertar o botão ali. E olha só, vocês vão ver que aqui sai pó mesmo. Mostra aqui, Rodrigo, que aqui não tem nada, ó. Tá aqui? Tá aqui, ó, pessoal. Tá? Então, fica a dica aí pra você, tá? Você aí, essa tem com fio e tem sem fio, tá ok? Essa aqui é com fio, a TRS40E, tá? Eu vou deixar aqui nas descrições, eu vou, do link, é, nas descrições, eu vou, eu vou deixar na descrição do vídeo, o link da Angel, onde você pode encontrar as, as lixadeiras orbitais, tanto com fio, quanto sem fio, tá? Pode, vai encontrar também lá, politriz e outras ferramentas, como matelete, parafusadeira. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pra você visitar lá, e você escolhe aí, você vê qual que é a melhor, qual que atende a tua necessidade. Se é com fio, se é sem fio, tá legal? Fica a dica aí pra você, que como eu, é louco por drywall.